Gostaria ainda de passar para vocês algumas informações básicas a mais sobre os eletrodutos. Olha só, pessoal, os eletrodutos, na realidade, eles podem ser do tipo interno e externo, certo? Aqueles eletrodutos internos na construção são chamados de eletrodutos conjugados. Olha, nós temos do tipo de cor amarelo, aqueles conjugados amarelos, né? Que eles são projetados para uma baixa pressão, eles não são projetados para trabalhar com alto impacto, alta pressão sobre eles, não. Esses amarelos você deve usar eles sempre na parede, correto? Mas temos mais dois que são o seguinte, temos o laranja e temos o preto, o de cor laranja e o de cor preto, que eles são projetados para uma alta pressão, alta compressão também. Então eles são utilizados e devem ser utilizados no piso, certo? Ou na laje, qualquer um deles, ok? Outra informação também interessante de eletrodutos são, nós temos eletrodutos do tipo metálico, por exemplo, que eles são feitos de aço ou de alumínio. E temos também os eletrodutos que são feitos de PVC ou de polietileno. Vale frisar a vocês também o seguinte, que existe aí para vocês darem uma observada, uma tabela que eu coloquei aí relacionando polegadas e milímetros dos eletrodutos. Vejam aí, por favor. Olha, então coloquei aí, meia polegada equivale a 15 milímetros, certo? 3 quartos de polegada, 20 milímetros. Uma polegada, 25 milímetros. Dá uma olhada. Uma polegada e um quarto, 32 milímetros. Uma polegada e um meio, 40 milímetros. E duas polegadas, 50 milímetros, pessoal, ok? Agora vejam algumas outras informações. Vejam os elementos que formam o eletroduto, que compõem os eletrodutos. Vejam o lado aí, as espécies que compõem os eletrodutos. Nós temos luva, temos as buchas, temos as ruelas, temos curva de 45 e curva de 90 graus. Ok, pessoal? Tchau. 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 Tchau.